E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos pro vídeo de reação de hoje, saiu mais uma aí do Caveirinha, essa música da intro Tem, reaciona no canal, só não pisa no meu boot Nossa senhora, muito, muito buena, vai tá aí na descrição pra você ouvir o negocinho envolvente Você não vai conseguir ficar parado E vamos pro vídeo de hoje que vai ser MC Caveirinha aí no canal dele, tipo GTA, produção Burn Owl, Beco Filmes Play Oh, CJ Fu Dirigido por Beco Filmes Tô vendo que vai ser clipão, hein? Olha Mano Mano Ok 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 Minha vida é tipo cinco estrelas Ah Quero ver tu me pegar Rola é com minha gangue inteira Quero ver tu me peitar Quero ver tu me peitar Bota no, bota no grano Fultindo a fama Fazendo hit Ficando rico Sem rosa hit Juntando grano Fultindo a fama Fazendo hit Ficando rico Sem rosa hit Hoje eu tô tipo GTA Tão sua bike Ando de rola na hit Essa é minha vida do rockstar Vestia, vestia Hoje eu tô tipo GTA Tão sua bike Ando de rola na hit Do jogo Essa é minha vida do rockstar Conta no grande Com minha gang Fazendo hit Que bom, hein? Ok Ok Muito bem encaixado Oh Hoje então Já grudou Tão sua bike Ando de rola na hit Tão sua bike Essa é minha vida do rockstar Conta no grande Com minha gang Fazendo hit Hoje eu tô tipo GTA Tão sua bike GTA Muito bem encaixado, cara Várias imagens de cima Várias imagens de cima Clipão foda Clipão foda Clipão foda Ó Ó Ó todo o formato aí da hora Muito bom, muito bom Gostei muito do clipe Achei muito, muito bem feito Parabéns Tem uma galera aí na descrição Vou deixar um parabéns pra todo mundo A música chama GTA Tem bastante coisa rolando aí no vídeo Que remete a isso Achei muito foda Tem umas imagens de cima Bem louca Aquela imagem que ele tá tipo caindo assim do céu Sabe? Nossa Na nuvem Cara, que imagem foda Achei que o clipe tem tudo a ver com a música Ficou muito, muito bem feito Gostei muito A produção musical é muito boa, cara É envolvente Gruda na tua cabeça É dançante A forma que ele usou muito bem a voz dele Ficou tudo muito bem encaixado Muito bem encaixado, cara Tipo assim Literalmente muito, muito bem feito Desde clipe, produção musical A música tem uma letra que gruda na cabeça Assim como não pisa no meu boot Gruda Na segunda vez que ele falou Hoje eu tô tipo GTA Já tinha grudado na minha Então é uma letra que gruda É uma produção musical também que gruda Porque é gostosa É dançante assim, sabe? Parabéns pra todo mundo que participou De alguma forma Pra realização do trabalho Parabéns MC Caveirinha Muito solto Muita vontade aí no clipe Muito foda, cara Muito foda ver tudo isso Que você faça muitos outros sons E que você bombe cada vez mais E conquiste tudo que você quer Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoceUnderlineIndy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau